O ministro da Economia, Paulo Guedes, também falou sobre o desenvolvimento econômico da Amazônia. E, segundo ele, economia digital, turismo e economia verde vão fazer parte dessa região. A Amazônia será um centro de provisão de serviços para a economia do meio ambiente. Nós sabemos que uma árvore viva vale mais do que uma árvore morta. Nós sabemos também que biofármacos, nós sabemos também que a economia digital, turismo, a economia verde, tudo isso vai girar em torno da região amazônica. Vou trazer então aqui para conversar comigo a Thaís Herédia, para explicar para a gente, Thaís, do ponto de vista econômico, como é que se daria essa transição que defende o ministro Guedes, né, da economia tradicional para a economia verde. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Carla. Obrigada. Já ia falar bem-vinda para você também, mas você é bem-vinda todo dia. Boa tarde a todos. Olha, começa com tomar as decisões certas a partir de agora. E nós já estamos atrasados, né? Veja que o Brasil ainda está discutindo lidar com o seu sistema tributário, que é arcaico para lidar com o sistema econômico, que também já está ficando para trás. Em que a economia já está digitalizada, em que a maior riqueza gerada pelos países, inclusive pelo Brasil, é pelo setor de serviços, que é o menos tributado no Brasil. A indústria continua pagando mais do que o dobro de impostos que os serviços pagam. Então, nós precisamos fazer primeiro a transição para alcançar uma mudança que o mundo já tinha feito. Então, a reforma tributária, por exemplo, pode ser, inclusive, uma boa oportunidade para isso. O próprio ministro Paulo Guedes diz lá, ah, nós vamos direcionar o que hoje temos de isenções tributárias e de benefícios tributários para a economia verde. É um plano que parece muito bom, mas para ele ser colocado em prática, a liderança pública, as lideranças dos setores privados, as lideranças do setor privado, precisam encontrar um consenso agora, sobre como traçar planos para os próximos 10, 20 anos. Isso o Brasil ainda não fez. Essa transição, ela começa no momento em que as decisões são tomadas agora, com efeitos que virão ao longo dos próximos anos. Lembrando que a gente tem lá uma revolução nos Estados Unidos, encabeçada pelo novo presidente Joe Biden, que já destinou recursos aí na casa do trilhão de dólares para fazer essa mudança, da matriz energética e a gente precisa realmente começar a pensar em como nós vamos nos inserir nesse mundo novo aí que está sendo proposto. Essa é uma premissa que só o Brasil tem. Nós temos uma matriz energética que já é predominantemente limpa. 60% da energia gerada no Brasil vem das hidrelétricas. Temos um crescimento forte de eólicas e energia solar. Temos agora estímulo para investimento em termoelétricas a gás natural, que é menos poluente. Então, essa premissa é uma premissa única no Brasil. Mas o sistema da economia como um todo precisa funcionar com esse novo propósito. E este novo propósito não está claro ainda como vai acontecer.